Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o André Ochoa, responsável técnico pelo DAT2000 e hoje eu trouxe para vocês a receita do pão de queijo folhado utilizando a pré-mistura de pão de queijo da JPAN. Bom pessoal, para iniciar o batimento do nosso pão de queijo folhado JPAN então vou adicionar aqui na batedeira 1000 gramas de pré-mistura para pão de queijo JPAN 400 gramas de água 400 gramas de ovos ou 8 ovos e 400 gramas de queijo pode ser o queijo meia cura ou o queijo mussarela inicio batendo em primeira velocidade até homogenizar a mistura depois eu passo para a segunda velocidade até obter a consistência correta para a gente folhear o nosso pão de queijo bom pessoal, já chegamos no ponto correto da nossa massa aqui ela fica numa consistência um pouco mais firme do que para pão de queijo normal ela cria uma espécie de um ponto de véu mesmo, parece né? bem consistente aqui agora eu levo para a bancada e dou continuidade no processo bom pessoal, assim que eu trouxe a nossa massa para a bancada eu cubro ela com plástico vou deixar essa massa descansar por 10 minutinhos em seguida eu boleio essa massa e deixo ela descansar por mais 20 minutinhos bom pessoal, já abrimos a massa aqui depois de boleado eu abro ela aplico a margarina são 350 gramas de margarina para folhados aplico ela aqui numa porcentagem da massa retiro o plástico e faço uma dobra de 3 assim que eu fechei a massa aqui sempre bom trabalhando com o amido para que ela não grude porque é uma massa muito mais mole do que uma massa folhada eu vou levar isso para a geladeira deixar descansar por cerca de 10 minutinhos só para ela estruturar um pouco mais e repito esse processo mais duas vezes bom pessoal aqui eu estou abrindo a massa mais um retângulo e vou repetir aquela dobra que eu fiz no começo e sobreponho com o outro lado da massa formando mais uma dobra de 3 e levo para a geladeira por mais 10 minutos até que ela fique um pouco mais firme novamente e eu possa finalizar com a última dobra de 3 bom pessoal novamente eu abri o retângulo e vou ajustando aqui para finalizar a última dobra e novamente trago ela para cá finalizando assim a terceira dobra deixo ela repousar mais 10 minutos da mesma forma em seguida venho para a bancada abro ela em um retângulo maior deixando mais ou menos de 1 a 2 milímetros de espessura e corto as peças de acordo com o que eu quero para a finalização do produto bom pessoal assim que eu estiquei a massa aqui na bancada vou utilizar uma carretilha posso utilizar uma faca ou uma carretilha única vou utilizar esse tipo de carretilha aqui e vou cortar as massas com uma largura de 6 centímetros e faço o mesmo processo do outro lado bom assim que eu cortei já vou ter os quadradinhos padrão aqui vou levar isso para uma assadeira em seguida eu levo para forno turbo a 175 graus por aproximadamente 20 minutos bom pessoal está finalizado aqui o nosso pão de queijo folhado da J-Pan espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo aqui na Padaria 2000 com os produtos da J-Pan e até um próximo vídeo